Olha só, peças com valores, não só como relíquias por representar a história, mas por significarem uma singularidade, pluralidade também na nossa arte e cultura. A gente vai conhecer e apresentar para vocês um pouco desse acervo da arte do Museu do Piauí. Acompanhe com a gente. Lugares de Teresina. A partir de agora você é nosso convidado para conhecer um pouco da história da nossa cidade, dos seus casarões e também de todas as suas histórias. Aqui, por exemplo, na estreia, hoje você vai conhecer, você é nosso convidado para ver um pouco do acervo do Museu do Piauí que fica nesse importante local da arquitetura e da história da cidade, que é a Casa Odilon Nunes, cuja fundação é de 1859. Aqui, como falei, são cerca de 7 mil peças e detalhe, fica todo nesse ambiente desde a década de 80. A instituição do museu é mais antiga, de 41, mas aqui é uma forma de contar para vocês essas histórias. Vamos falar agora um pouco da história do Museu do Piauí, a Dória é diretora e vai falar um pouco para a gente como é que foi essa transição. O museu é uma instituição antiga, de 41 e veio para cá na década de 80, é isso, Dória? Pois é. O Museu do Piauí, ele foi criado por iniciativa do professor Anísio Brito, em 1941. Funcionava no Arquivo Público do Estado. Em 1980, o então secretário de Cultura, o professor Wilson Brandão, ele restaurou esse casarão, na verdade é um palácio do século XIX, e deu série própria ao Museu do Piauí em 22 de dezembro de 1980. Uma belíssima noite, assim, de festa, que até hoje a gente lembra muito bem. Um acervo bem amplo, dá cerca de 7 mil peças e tem projetos para reforma, é isso, Dória? Pois é, a gente está muito feliz porque o nosso secretário de Cultura, Fábio Novo, já sinalizou, já, que em breve iniciará a obra aqui do museu, a parte hidráulica, elétrica, pintura. O próprio palácio já é uma das peças principais do museu, é uma arquitetura neoclássica, nos prédios, assim, mais... 1859, né? 1859, assim, dos mais preservados da capital. Se você for verificar, Ivanil, aqui em Teresina são poucos as construções antigas que permanecem, assim, por suas características originais. Você pode verificar que o museu, ele está bastante preservado, mas que há necessidade, realmente, de uma intervenção, e que em breve o nosso secretário, Fábio Novo, já confirmou, né, juntamente com o governador Wellington Dias, que fará, realmente, uma grande reforma aqui no Museu do Piauí. Então, são quase 7 mil peças no acervo e tem coisas raras, curiosidades especiais. A gente convidou o professor Osvaldo, junto com a Dora, que são dois apaixonados por arte e cultura do Piauí, para escolher algumas peças e contar um pouquinho a história delas. E essa é a nossa forma, também, de contar um pouco a história de Teresina do Piauí. Vamos lá, então, Dora? Vamos sim! Este espaço que estamos é a sala de arte sacra do Museu do Piauí. Aqui, nós temos peças que datam desde o início do século XVII a meados do século XX. É um acervo muito importante para esta casa e, principalmente, para a história do povo do Piauí. Aqui, nós temos a instalação do arquiteto Paulo Vasconcelo, onde estão colocadas todas essas peças que formam esse acervo de grande importância para nós. Quero aqui destacar duas peças muito importantes para a nossa história, e, principalmente, para a história da nossa igreja, que são duas pias batismais que os jesuítas batizavam os nossos índios. A primeira é a pia que pertencia às fazendas nacionais, e a segunda, em Mármore, é a primeira pia da igreja de Nossa Senhora do Amparo. Bom, dentre as inúmeras peças do museu, nós temos uma que chama muita atenção dos visitantes, que é a urna funerária. Essa peça, ela data de mais de 3 mil anos, e a procedência dela é da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato. Então, aqui, nós temos essa urna com restos mortais de uma criança de aproximadamente 8 anos, e que realmente chama muita atenção, principalmente, da criançada. Outra peça muito importante que eu quero destacar é este gibão em couro de boi, que foi dado pelo povo piauiense ao Papa João Paulo II em sua visita nos anos 80 ao nosso estado. Logo em seguida, após o Papa ter experimentado essa indumentária, ele ofertou ao povo do Piauí, deixando aos cuidados desta casa. É uma peça de grande importância, porque nos foi doada por uma pessoa que hoje é santa. Bom, esta sala é uma sala, assim, bem representativa do Museu do Piauí. Ela é denominada de Sala Piauí Império. Nós temos aqui imobiliários, porcelana, temos uma cama que data de meados do século XIX, e que tem uma importância muito grande, porque pertenceu à família do comendador Jacó Manuel de Almendra, que construiu esse casarão e que foi o primeiro dono desse palácio, que, na verdade, é um palácio, um palácio muito importante, bastante preservado aqui do nosso estado. Temos também peças que pertenceram ao Simplício Dia da Silva, o grande Simplição da Casa Grande da Parnaíba. Então, assim, ela é bem representativa do nosso museu, a nossa Casa de Odilon Nunes.